Olá amigos do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar para vocês como é que está aqui o meu cultivo de melancia Hoje tem 46 dias em que essas melancias nasceu, não, nasceu não, que eu plantei elas, né? De plantio, e elas já estão assim, com meia dúzia de folha, mais de meia dúzia de folhas Então elas já estão ficando mais fortinhas, agora ela já aguenta o desafio Até mesmo doença, dá tempo de você tratar, e uma das brigas serrênia que eu tenho aqui é os insetos A gente está numa época que está em muitos insetos Não muitos anos atrás, aí meu pai fazia plantio e não usava nenhuma gota de inseticida, nada E produzia muito bem, abóbora, melancia, pepino Hoje em dia, gente, se não for abaixo de insumo aqui, você não consegue produzir nada Por causa que a monocultura trouxe a infestação de inseto, então por isso que é bom você ter uma diversidade no seu terreno Aí eu vi algumas manchas pretas aqui nas folhas, né? Eu até vou arrancar isso aqui para mostrar para vocês Mas eu passei esse fungicida que deixou as folhinhas azuis aqui, porque ele é a base de cobre Aí as manchas pretas, na verdade, são as secatrizes das folhas, gente Os insetos comeu as folhas aqui, né? Fez essa ferida, abriu a ferida nas folhas E a planta cauterizou aqui, ó Então ela secatrizou a folhinha Por isso que o inseto tem que ser combatido, porque ele judia muito da planta Mesmo em pequenas quantidades, mesmo em pequenas infestações de inseto Ele acaba aqui roendo as folhas e a planta tem que gastar energia e gastar suas forças para se curar E quando ela fica doente, ela tende a não se alimentar com o adubo que você põe É igual a gente, né? Se você ficou machucado ali, doente Você ficou sem energia, sem força E você não tende a progredir Então no caso das plantas também O ataque do inseto judia demais delas Então eu estou usando aqui um inseticida Elas estão assim, porque no início eu comecei a usar Evidência, Actar, o Actar até que eu não falo muito mal Porque ele é bonzinho Mas o Evidência eu torno o dinheiro jogado fora Que, bom, estou falando da minha experiência, né? Ele não resolve, gente, é muito fraquinho E quando a gente vai pedir remédio lá para os agrônimos Eu não estou com acompanhamento de agrônimo aqui, né? Porque é pouquinho, então não compensa Eles te dão o mais fraquinho que tem Porque aí você fica perdendo seu tempo Gastando seu dinheiro e não resolve o seu problema Aí o Actar, ele era um pouquinho melhor, né? Ele até faz um efeito, mas também não resolveu O que resolveu o meu problema aqui Que eu passo um dia sim, um dia não É o Politrim O Politrim é... Não estou fazendo propaganda Só estou contando o que resolveu para mim Porque caso você está ouvindo esse... Assistindo aqui, se o canal também está em busca de informação Ou quer ficar informado Então o Politrim é um dos inseticidas que resolveu Tanto no cultivo da melancia Como no cultivo aqui do tomate Eu tenho também vários peças de tomate aqui Ele resolveu E resolveu no repolho Como eu já trouxe vídeo falando para vocês do repolho Meu repolho estava entregue para as traças Já eu perdi praticamente 40% aí Da produção do repolho As traças detonaram E quando eu descobri o uso do Politrim Foi o que resolveu O meu problema foi o Politrim E dos insetos da melancia também O Politrim resolveu Eu quero falar um pouquinho aqui para vocês Do que eu estou usando Eu estou usando o Politrim Ele usa 1ml a cada litro de água Quando você for fazer o uso 1ml a cada litro de água Eu coloco junto Na mesma bomba 1ml a cada litro de água Coloco 5ml a cada litro de água De biozime O biozime ele é um Adubo foliar bem completo Para melancia A minha melancia eu quero que deixe Bonita para mercado E eu quero também ter um bom mercado Então eu estou passando adubo foliar Cada eu passar o inseticido Eu já coloco na mesma bomba Biozime Também estou usando a cada litro de água 6g de enxofre O enxofre ele é muito bom Porque ele destrava a sua planta No nosso solo Quando ele tem alguma alteração De eficiência no solo Ou excesso de alguma coisa No caso o alumínio Ele causa assim uma Ele trava a planta A planta não absorve o adubo Que você coloca nela Devido a muitas coisas Mas uma delas é o alumínio Se tiver excesso de alumínio No teu terreno Então ele vai Ele vai ajudar A planta a ficar travada Você coloca adubo aqui Ela não come Ela não consome Então ele vai estressar A planta vai ficar grossa Vai ficar aquela plantona Feia assim Enrugada É porque ela tem muito adubo E a planta não está consumindo Ela não consegue absorver O que você está colocando E o enxofre ele ajuda a destravar Então por isso que eu estou usando o enxofre E também o enxofre Ele ajuda também A combater os insetos Porque ele também é um inseticida E é natural né O enxofre é natural Como que eu sei que tem excesso de alumínio Se eu não fiz um análise completo Pelas plantas indicadoras Eu fiz análise químico desse terreno Porque na época eu não podia fazer o completo Eu fiz o químico Aí as plantas indicam muitas coisas Por exemplo a sanambaia A sanambaia indica que o teu terreno Tem excesso de alumínio O ser humano ele é terrível Se ele pegar um solo bem fértil Bem bom E fazer do modo errado Com 10, 12 anos Às vezes até 13 anos Ele detonou Virou um deserto aquele terreno Para você recuperar esse terreno Gente não é assim É igual a gente sempre fala Para se machucar é fácil Para se curar tem um tempão Então para você acabar com o teu terreno Basta você fazer aí Duas, três queimadas por ano E fazer do modo tudo errado Ali você não cultiva muito tempo Acabou com o teu solo Então esse solo Os antigos donos aqui Usavam muita queimada Porque o povo mais Os antigos campesinos Eles não tinham a informação Que nós temos hoje Então o método mais fácil Na época era passar fogo Aí pensa Queimava toneladas De matéria orgânica De adubo De quantos nutrientes Minerais queimavam No fogo aqui Com o calor Queimava os micro Organismos que trabalham No teu solo Que fazem a restauração E dar excesso de alumínio No solo A queimada Aí uma das coisas boas É você trabalhar Com a recuperação Trazendo as plantas Por exemplo Esse aqui O caruru Caruru de pomba Eu não sei se ele tem outro nome Mas eu conheço por isso Caruru de pomba Ele é semelhante ao imbuieiro É uma planta É uma planta Bem aguada Que ela tem Bastante seiva Tem uma 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 É Esqueci O que eu ia dizer agora Mas ela Ela se decompõe bem rápido Tem uma decomposição rápida Assim que você faça Uma palhada Dessa planta Você vai notar Que dentro de um mês Dois meses Ela se decompôs Então eu Como trabalho sozinho Não tenho nem um tratorito Para me ajudar É Eu gosto de eu mesmo Fazer o meu plantio De adubo aqui Por isso que eu gosto De trabalhar com a mamona De trabalhar com as outras plantas Nas entrelinhas Claro que nem sempre Às vezes a gente consegue Fazer esse consórcio Devido É Que tem plantas Que não aceita Né Porque faz sombra Também Mas sempre que for possível Eu gosto de fazer No caso Feijão forrageira É muito bom Mas para melancia A gente não pode usar Por causa que Feijão e melancia São inimigos Então É Tem que usar Outros tipos De plantação E no meio Aqui O veneno Matou Então por isso Que nas entrelinhas Sempre é bom Você ter uma palhada Viva ou morta Para proteger O teu solo Bom amigos Aí eu ainda Estou tendo Bastante dificuldade Em manter Aqui o meu A minha Enrigação É Essa semana Eu vou Vou colocar Válvula de retenção Para Para ajudar Porque Aqui a minha água Ela dá Mais ou menos De 80 a 100 metros Que ela De distância E tem Uns 5 metros De desnive 5 a 6 metros Não é tanto O desnive Que sabe Dar um pouquinho mais A bomba Promete jogar Até 20 metros De altitude Então ela Não chegou Nem na metade Da potência Da bomba Mas eu notei Que o motor Está apanhando Muito Para jogar Então vou Colocar Válvula De retenção Lá no pé Da bomba Como eu não Achei Válvula De 75 Que eu usei 7 barras De cano 70 75 Depois Reduzi Para 50 polegadas E os 50 polegadas Eu usei Mais 5 barras De 50 Até chegar Na minha caixa Onde é que Eu estou fazendo O reservatório Então a água Ela tem tendência A voltar E pesar Para o motor O motor Tem que trabalhar Na rotação Toda dele E ele trabalha Pesando A gente nota Que ele está sofrendo Para empurrar essa água Então nessa semana Eu comprei Pela internet Aqui na minha cidade A gente não consegue Achar essas coisas E quando acha Às vezes Eu não tenho As peças Suficientes Aí eu vou Colocar Válvula Comprei duas Válvulas Porque comprei Duas De 60 Aí vou Trabalhar Com a redução Fazer um T Reduzir Fazer um U Passar pelas Duas válvulas Para Para não Dar essa Voltada Da água No motor Aí eu acredito Que vai ficar Muito bom Porque a válvula De retenção Ela permite Que a água Passe Mas ela não Deixa voltar Mais Então o motor Só vai Empurrar Vai ficar Vai ficar Ótimo Se ficar Bom Eu gravo Para vocês Se ficar Ruim Também Eu falo Que deu Ruim Aí vocês Nem Nem Perdem Tempo Tá bom Gente Então fica Escrita No canal Para acompanhar O desenvolvimento Da Da gente Aqui Para saber Como é que A gente Está Se saindo Aqui Com o nosso Melancial Marinheiro De primeira Viagem Sou eu Eu aceito Sugestão Traga Deixa aí Registrada Sua sugestão Suas dicas Para a gente Está Dividindo Multiplicando O nosso Conhecimento Também Manda sugestão De solicitação Lá no No grupo Manual do Seite No facebook Porque lá Você pode Compartilhar Também Mensagem Para a gente E também Compartilhar As suas coisas Referente Ao campo Tudo Que é do campo A gente Compartilha Para multiplicar Conhecimento Com os nossos Amigos Agricultores Então até lá Tchau